Quase morri do coração, quando ela me convidou Pra conhecer o seu apê, me amarrei, demorou Ela me usou o tempo inteiro, com seu jeitinho sedutor Eu fiz serviço de pedreiro, de bombeiro, encarnador Inocente, apaixonado, eu tava crente que ia ser Uma história de amor, que cilada, desilusão Ela me machucou e só usou o meu coração Não era amor, não era amor, era cilada Não era amor, não era amor, era Quase morri do coração, quando ela me convidou Pra conhecer o seu apê, me amarrei, demorou Ela me usou o tempo inteiro, com seu jeitinho sedutor Eu fiz serviço de pedreiro, de bombeiro, encarnador Inocente, apaixonado, eu tava crente que ia ser Uma história de amor, que cilada, desilusão Ela me machucou e só usou o meu coração Não era amor, não era amor, era cilada 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 Cilada